Música Muito boa noite meus amigos, voltamos para mais um Jogo do Poder pela Rede CNT, uma rede da família Martinez. Eu recebo hoje aqui Suzana Pimenta e Vanderlei Amor. A Suzana Pimenta é empresária do ramo de doces finos, requintados, seus doces são conhecidos em Curitiba e em São Paulo. Sua paixão pela gastronomia surgiu ainda criança e no início do ano de 2015 vai colocar em prática, agora vai colocar em prática, um projeto antigo que é uma escola de gastronomia em Curitiba. A escola vai ensinar casais como cozinhar e dar aulas de gastronomia para homens, além de outros temas. O Vanderlei Amor é chefe de cozinha autodidata, atua no mercado há 17 anos, gestor de 4 marcas, Gepeto Pizza e Cozinha, Gepeto A Casa Tua, Armazém Grappa, La Grappa e Boteco La Grappa. É um prazer grande receber vocês aqui, muito obrigado por terem vindo aqui. E eu queria, esse mês nós estamos fazendo aí um tour pela gastronomia, pela noite, pela bebida de Curitiba, já falamos de vinho aqui com vários convidados. Teve aqui comigo o coordenador lá do Centro Europeu falando sobre esses cursos todos que estão surgindo aqui em Curitiba. E eu queria começar perguntando a vocês o seguinte, você está inaugurando uma escola, nós temos aqui outras escolas em Curitiba. O positivo está entrando nessa Seara também. O Senac já está há mais tempo, mais tradicional. Eu queria saber, primeiro de você, Vanderlei, o seguinte, que impacto esse tipo de atividade vai tendo no segmento? Você é autodidata, não frequentou escola, mas as escolas estão colocando gente no mercado aí com certificadozinho lá de cozinheiro, enólogo, sei lá. Como é que isso, o mercado vai se amoldando para isso e que tipo de contribuição, de ajuda, de melhoria que isso traz? Olha, tem dois aspectos. Eu acho que o primeiro é que você tem uma melhoria na questão da contratação de mão de obra, né? Para os restaurantes, para as casas de eventos, etc. Há 15 anos atrás, quando eu abri o Gepetto, por exemplo, a captação de mão de obra era muito ruim em Curitiba. Hoje é bem melhor e tal, né? Bem mais tranquilo por causa disso. Um outro aspecto é assim, eu acho que está se jogando muita gente no mercado que tem a intenção de abrir um negócio. Bem intencionado. Sim, bem intencionados todos, né? Acontece que a realidade do mercado é um pouco outra a hora que a pessoa se depara com isso, né? Então a pessoa faz um curso, um centro europeu ou uma faculdade na Universidade Positiva, por exemplo, e entra no mercado e tem um aporte financeiro e abre um negócio e às vezes acaba quebrando a cara. Porque realmente o mercado é um pouco mais duro do que o que se coloca nos cursos e nas escolas, né? Eu acho que a gente está vivendo, a gente viveu em 2014 um ano muito duro para o setor. Em 2015 vai ser, acredito que talvez pior. Em 2015 eu acredito que vai ser um ano onde vão haver ajustes no segmento. Eu acho que algumas casas vão fechar. Enfim, a coisa tem que se ajustar, porque hoje a gente tem muita oferta em Curitiba para o mercado consumidor. E daí? Você está num segmento de doces. Curitiba tem bem a cara disso mesmo, né? Jeitão do... Doces finos. A impressão ali é uma coisa... Existe coisa melhor diferente de mexer com doces? Essa sua impressão é uma verdade? Não, não é impressão não. Acho que a gente tem um segmento na linha de casamento que é, olha, eu não sou curitibana, eu sou de fora, mas os casamentos são umas coisas assim maravilhosas. Os doces cada vez mais perfeitos, mais, entendeu? As pessoas tentando fazer o máximo. Tem uma concorrência muito grande também. Então, é a facilidade hoje que você tem, que você traz um chocolate de fora, um cacau de fora, um transfer de fora. Então, isso você vai agregando ao seu trabalho e vai ficando uma coisa realmente extraordinária. Agora, Curitiba tem uma certa tradição nisso. Eu, desde que me formei advogado, estou na Roberto Folone. Lá tem umas quindinhas, né? Estão ali 15, 30, 16, era aquela fugidinha para comer um doce. Eu acho que as pessoas, o curitibano, eles têm realmente, assim, ficou, né? De muitos anos, aqueles lugares onde as pessoas falam, ali eu vou comer isso, ali eu vou comer isso. Isso continua. É uma coisa presente em Curitiba ainda. Eu acho assim, ah, o doce da familiar, o doce da não sei o que, eu vou comer aquilo. É específico, entendeu? A gente faz uma linha de doce, seria uma coisa, assim, um pouco diferente de que você vê. Ah, vou comer um quindinho, vou comer uma bomba. Não, não entra. Entra numa linha de doces mais gourmet, umas sortas mais trabalhadas. E mesmo um doce mais sofisticado, de um paladar um pouco mais aguçado. Agora, no teu segmento tem gente indo para fora estudar. Tem. Sobretudo em relação à questão do chocolate, né? Sim. Olha, olha, meu filho, meu filho estava no quarto ano de direito. Aí ele virou para mim, numa universidade em São Paulo, bam, 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 ele chegou para mim e falou assim, mãe, estou largando o direito, eu vou trabalhar com gastronomia. Eu entrei em parafuso. Falei, como? Mas pelo amor de Deus, se forma? Não, mãe, meu sonho é trabalhar com gastronomia. Ele foi para fora. Foi para fora fazer curso, não fazia nada. Hoje ele é um excelente. Ele é uma pessoa que, assim, ele achou o dom dele. Entendeu? Me surpreendeu, porque é uma coisa que vem vindo, assim, de vó, de mãe, entendeu? De bisavó. E eu tenho o meu filho seguindo. Ele é superior à minha pessoa para trabalhar com chocolate. Um menino novo que está aí na praça agora, entendeu? Ele largou tudo e foi fazer tudo por fora. Você está dando nesse exemplo, mas aí, como nós falamos aqui com o Vanderlei, essa quantidade de gente que está indo para o mercado, que é uma quantidade, né? Dessa quantidade, então, pelo que você está dizendo, nós vamos acabar tirando alguma qualidade. Isso pode tornar a cidade ainda mais excelência nesse segmento. Porque é o que eu falo, eu acho que a gente tem que ter dedicação, entendeu? Por exemplo, meu filho é um menino de 25 anos que ele não tem vida própria. Ele não tem sábado, ele não tem domingo, ele não tem as festas dele. Como eu também não tenho. Eu estou sempre fazendo a festa dos outros, o sonho dos outros. E a maioria das pessoas que vão fazer o curso não acha que é isso. Não é verdade, Vanderlei? O pessoal vai fazer o cursinho? Ah, hoje eu vou fazer um docinho? Ah, na semana que vem eu não posso, eu tenho uma viagem. Então, esse pessoal não vai conseguir se fixar. Acho que hoje existe muita gramorização em cima do que é o termo chefe de cozinha. E, na verdade, quando as pessoas saem dos cursos e vão para uma cozinha, elas se deparam com a realidade. Você tem que aprender, enfim, os procedimentos para a higienização da louça, dos ambientes de trabalho. Ou seja, você tem que lavar a louça, você tem que lavar a chão. A gente tem uma chance financeira. Exatamente. Mas eu queria falar sobre isso na volta dos comerciais. Eu tenho que chamar um comercial. Vamos lá. Daqui a pouco nós voltamos com o bate-papo no Jogo do Poder. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder hoje, com Suzana Pimenta e Vanderlei Amor. Vanderlei, você está mais na operação, na trincheira, né? Estou vendo aqui, Gepetto, que é uma marca de pizza. Os meus filhos, por exemplo, adoram, né? Ou falam e querem ir lá. Porque você conseguiu mostrar uma aura em volta do negócio e a pizza é boa. Diga-se de passagem que a aura é em cima de trabalho, né? Lógico. Qualidade de produto, atendimento, cuidados com a ambientação. A gente perguntou o seguinte, isso aqui equivale, para fazer isso tem que matar um leão por dia. Ou dois. Ou dois ou três. Tem que abrir todo dia, fazer tudo. É, na verdade, assim, eu acho engraçado porque as pessoas, às vezes, chegam no restaurante e perguntam para mim, assim, pô, mas que horas você começa a trabalhar? Eu falo, pô, eu digo, às oito da manhã. Pô, mas o que você faz de manhã? Cara, trabalho, isso aqui é uma empresa. Comprar massa. Não é? Vinte funcionários. Tem que fazer compras, recepção de produtos, armazenamento, pré-produção. Enfim, todos os cuidados que um restaurante de qualidade hoje demanda, né? Então, as pessoas acham que você simplesmente chega, abre a porta e começa a trabalhar. Só que no backstage tem muito trabalho, né? Que é muito legal, que é muito gostoso. Que vai, como você estava dizendo, no final do primeiro bloco, vai desde fazer a compra, gerir o pessoal e, no final, lavar a louça e lavar o chão. Seleção e controle de fornecedores, recepção de mercadoria, armazenamento adequado, pré-produção adequada, distribuição para as áreas de produção, enfim, entrega do prato para o cliente, entendeu? Parece que aquilo estava pronto, você colocou no microondas e entregou para o cliente. Não é assim, né? Você tem toda uma linha de trabalho que é bem cuidada, né? E, enfim, isso demanda bastante trabalho e carinho, né? Bom, no teu caso a operação é diferente, né? Não, não muda muito, não. É a mesma coisa. É a desde compra... Também levanta cedo. Sim, muito cedo. Aí você fez, eu abro a nossa loja, mais ou menos umas 10 e meia. Onde está a loja? Estou ali bem no coração do Bom Retiro, perto das secretarias do governo do Estado, nós estamos ali. Fica na rua Agostinho de Macedo. Agostinho de Macedo, número? 174. 174. Tá. Então você levanta cedo e vai... Vou, as compras, todo dia também é a mesma coisa. É a escolha de fruta para você colocar no doce, é a embalagem, é o que estiver faltando. Então você entra com essa mercadoria na loja para poder estar produzindo, para poder estar embalando direito, para olhar se... Até contar, olha, ela pediu um cento, tem um cento de docinho, vamos contar, porque se você ver as costas, não vai um cento, entendeu? Então, é isso, né? Começa às 8 da manhã e vai até as 6, 7 horas da tarde. É mais ou menos, talvez não num ritmo tão grande como num restaurante, mas também existe o mesmo ritmo diariamente. Agora uma curiosidade que eu tenho é o seguinte, você... Vou fazer a pergunta para os dois, mas começar... Você escolhe, vamos dizer assim, clientela, você dirige o teu alofote para um determinado segmento do público? Olha, por mais, eu estava discutindo isso ontem com a minha namorada, a gente tem, por mais que você queira fazer isso, você não consegue. Quem faz o teu estabelecimento, o teu restaurante, o teu bar, ou até a tua casa de doces, é o teu cliente. Ele faz a cara do teu negócio. Ele sugere produtos, ele, enfim, ele monta essa cara. Você tenta direcionar, você tenta dar uma direção, mas quem faz são as pessoas que frequentam. Você tem que se amoldar a isso, você tem que se amoldar ao mercado. Eu já acho que eu tenho um pouco mais de facilidade. Eu trabalho com sonho. Então, a noiva, quando chega lá, ela quer que aquele dia dela seja o dia que ninguém teve. Então, você tem que alcançar o que a noiva está pedindo. Então, nesse negócio do sonho, você consegue impor o teu melhor produto, sabe? Como a gente pode decorar do melhor jeito. Então, eu acho que, para mim, é um pouco diferente. A gente consegue... Desculpa eu discordar um pouquinho de você, mas eu acho que, da mesma forma, você tem que se amoldar. Ah, sim, o que a cliente quer. Qualquer profissional é procurado para realizar um sonho e a pessoa não sabe exatamente como fazer. Então, a gente direciona, claro. Mas, no caso dela, como ela vende doce, e aí tem esse lance do casamento ou outro tipo de evento, há uma possibilidade maior dela tentar direcionar o... Sim, é porque a noiva, para mim, quando chega num casamento, normalmente hoje, o foco do casamento, a hora que você entra no casamento, é a mesa de doce. A suntuosidade das mesas de doce é uma coisa, sim, absurda. Então, assim, que ela chega e fala assim, eu quero a mesa mais linda que você pode fazer. Então, assim, quando ela está falando para você, eu quero a mesa mais linda que você pode fazer, ela está te dando a oportunidade de você desenvolver aquilo, entendeu? Assim, mais ou menos a gente percebe, assim, que o que você estiver colocando para o seu cliente, ele vai estar bom. Se esse vai ficar o melhor, é o que eu quero. Então, eu acho assim, quem trabalha com sonho, isso eu falo para qualquer noiva, ela tem que ter, assim, uma sensibilidade à doceira, eles têm que ter um feeling, os dois, para que aquele sonho seja realizado. Veja se eu vou falar bobagem. A pessoa pede para você realizar o melhor que você pode. Aí você faz o orçamento do melhor que você pode. Aí a pessoa compra o melhor que você pode, ou ela fala, ih, não, então vamos fazer um pouco não tão melhor, assim? É uma coisa gozada que eu vou dizer uma coisa. Quando você está falando de sonho, acho que o negócio do casamento para a mulher, eu não sei se para homem, mas acho que para a mulher é aquele negócio que você cresce, né? Ai, um dia eu vou casar, eu vou ter meu dia de princesa. É o dia de princesa. Você coloca aquele vestido de princesa, aquele negócio. Eu ainda acho, assim, por isso que eu acho que em Curitiba tem tanta gente querendo fazer doce, tanta gente querendo entrar no mercado, achando que é fácil, não é, tá? Porque você tem que ter um segmento e uma qualidade para você poder cobrar um preço, né? E as pessoas meio que, tipo assim, elas pagam, porque ela está realizando um negócio desde criança, entendeu? Então é que desde que você oferece, então de repente até eu posso virar, olha, eu vou colocar o seu doce numa forminha. Essa forminha tem um custo X, mas a gente tem essa de renda gripir, que pode ser o triplo daquele. Não, a gente talvez não precise colocar, sai quase o preço do doce. Então não, não precisa, vamos colocar naquela outra. Mas assim, em questão de qualidade, que eles querem um chocolate importado, um transfer importado. Qual que é o teu top? Você sabe o que eu gosto de fazer? Eu vou te dizer uma coisa. A gente, por exemplo, na praça as pessoas fazem o sushi, fazem os doces de chocolate. Isso. O que que é? Isso daqui é um sushi. É um chocolate, né? É a base de chocolate. Ele vai um transfer importado. Esse transfer aqui, você pode colocar na cor que a pessoa quer. Então combina já com a festa, né? E a gente também, ó. Dentro a gente pode colocar o recheio que você quiser, fazer o arabesco, o que você imaginar fazer. É um sushi, ó. Sabe o que eu aprendi com o francês aqui no Jogo do Poder? Que esse tipo de sushi aqui dá pra harmonizar com o vinho, né? Sim! O doce, o chocolate hoje. Eu achava um absurdo que alguém falasse isso. Mas um dia trouxe aqui um produtor de Bordeaux e ele falou assim, não, o meu vinho você pode degustar com chocolate. E o tinto? Principalmente se tiver um chocolate de primeira linha, chocolate importado que vem hoje, 70%, 80% cacau. Então é uma coisa de paladar bastante aguçado, né? Que você bota na boca que é super doce, nada disso. Mas eu gosto muito de trazer, repaginar os doces antigos. Entendeu? Por exemplo, dois amores em Curitiba. É um doce super famoso, mas é um doce feio, é um doce, né? Que o pessoal vai lá... Você tem o teu lado brega, é isso? Não tenho o lado brega. Muito pelo contrário, do brega eu faço uma coisa linda. Eu, por exemplo, eu faço dois amores chiques. Mas eu tô brincando aqui, eu acho o brega bonito. É, o brega bonito. É isso, o brega bonito. O original do Rossi era meu ídolo. O meu também. Então eu vou dizer uma coisa, se a gente transformou esse doce num doce lindo entre duas pastilhas de chocolate, a gente tem... Eu amo olho de sogra. Eu acho que não existe doce mais gostoso que olho de sogra. Mas é um doce de apresentação horrível pra você colocar num casamento. Tem que melhorar. A gente fez o cachepô da sogra, então eu faço um cachepozinho, um baldinho com a massa de coco e faço uma geleia caseira de amixa pra colocar dentro. O quindim é um doce maravilhoso. Pois é, esse quindim é diferente. Mas o ninho de ovos moles é maravilhoso. Ele não seja... Então, é uma apresentação muito mais bonita que a gente colocar num casamento. O quindim, parece um ovo quebrado. Não, eu acho que assim, se você tá mexendo com o sonho, como é que eu vou ter o doce numa mesa assuntosíssima que a pessoa quer, que eu tenho na padaria, na vitrine da padaria. E a embalagem também é bonita, dá um... Você fica mais... Quando você abre, você come com os olhos, né? Tudo que chega numa apresentação... A gula aumenta mais do que tu vê. Exatamente, chega numa apresentação mais bonitinha. Eu vou chamar o intervalo e eu queria voltar nesse ponto com você. Qual que é o teu top, como é que é o negócio da embalagem. Tem que deixar a comida bonita também, né? Óbvio. Voltamos em seguida pra sequência do Jogo do Poder de hoje. Voltamos aos estudos da Rede CNT, pra sequência do Jogo do Poder de hoje, com o Vanderlei Amor e Suzana Pimenta, Vanderlei. No caso dela, é o doce, tá aqui a embalagem, né? Isso aqui estimula a pessoa a comprar, a consumir e tal. No teu caso, é a pizza, né? Portanto, a apresentação, ela é também muito relevante, né? O que você leva pra mesa, né? E também o entorno da mesa de quem vai... Começar. É. O vinho, por exemplo, né? No caso da pizza, na Itália, pizza e vinho são dissociados, né? Estão juntos, estão juntos. No teu caso, você construiu uma carta de vinho, como é que você orienta o cliente? Como é que é a apresentação desse pacote? Olha, primeiro a gente tem um cuidado especial pra... Quando você pensa um produto, no caso a gente tá falando especificamente de pizza, a gente pensa pra que ele seja visualmente agradável sempre, né? Aquela história que a gente tava falando agora, acho que em off, que você começa pelos olhos, né? Então, é a primeira coisa. Lá no Gepetto, a gente tem a carta de vinhos, a construída, tentando se voltar pra pizza. O que que eu, nesses anos, desenvolvi e aprendi é que, na verdade, a maioria das combinações, ao contrário do que muita gente pensa, a maioria das combinações que funcionam melhor são os vinhos brancos com pizza. O casamento dos queijos com vinhos brancos são melhores do que os casamentos de vinhos tintos com queijos. Então, a gente, hoje, no próprio cardápio, além da carta de vinhos, a gente tem as sugestões dos vinhos que combinam melhor com cada prato. A gente tem uma parte de cozinha italiana também no cardápio, né? Então, a gente tem os pratos, indicando a harmonização ideal para... Isso já é uma sofisticação impensável há 10 anos atrás, né? 15 anos atrás. Sim, sim. E é uma coisa assim, o mais difícil é a formatação visual disso, né? Como você fazer uma coisa que não tenha tanta informação, que seja sucinto, né? Então, mas a gente conseguiu chegar numa coisa... Agora, o outro item importante é o seguinte, é a gestão administrativa e financeira. Eu sempre costumo dizer o seguinte, que no curso de Direito falta um negócio, ensinar gestão. Porque o sujeito se forma, pega o diploma e vai advogar. Ele começa, está sozinho, daqui a pouco com a secretária, aí a conta dele é a conta do escritório, da pessoa física é a mesma coisa. E aquela coisa vai crescendo e daqui a pouco a conta no cheque especial está imensa, né? A confusão grande, a desorganização e tal. Não é diferente em nenhuma outra atividade. Agora, na de vocês é mais mortal. Se errar, o custo é maior, né? Como é que são os sistemas? Como é que vocês... Porque tem a questão do produto perecível, as quantidades, o cuidado é maior, né? É, na verdade, essa coisa são duas questões aí que você está colocando, né? A primeira, a questão financeira, realmente, a gente não tem no Brasil uma cultura na formação acadêmica é de se separar as coisas mesmo, de você aprender a fazer, a gerir a tua profissão ou o teu negócio, né? Qualquer profissional sai de uma faculdade sem essa verdadeira noção, essa referência. Vai ter que aprender depois na prática, né? Depois que já está todo misturado, todo bagunçado, fala... Cara, como é que eu faço agora? O cara para, né? Entendeu? Então, o ideal é realmente que você separe as coisas, a tua vida empresarial da tua vida pessoal. As tuas contas têm que ser... têm que funcionar separadas mesmo, né? Você está falando de uma outra questão, que é a questão do controle dos perecíveis, no caso, né? Para um restaurante ou até para uma casa de festas. Enfim, existe todo um controle profissional hoje. De higiene até... que até é recomendado pela vigilância sanitária. Onde você realmente... que realmente funciona. Entendeu? Então, você tem métodos de conservação, métodos de controle de conservação, como monitoramento de temperaturas de geladeiras. E também, imagino que você deve ter um sistema que te determina as quantidades que você tem que... Sim. ...comprar em cada remessa, porque você sabe quanto tempo aquilo vai curar. Hoje, a informatização é fundamental para isso, né? Você faz leitura de resultados. Se você tiver um sistema ruim, que não te dá uma boa leitura de resultados, você também não adianta nada. Tem que ter um sistema que seja fácil de alimentar e fácil de ler os resultados. E aí você vai fazendo balizamento. É, muda na tua situação, né? Não. Eu, na verdade, eu sou uma pessoa que eu tenho tanto medo, porque você está lidando com o público, né? De acontecer uma coisa... Eu tento fazer uma coisa até que meia diariamente. Eu não sou aquela pessoa muito do congelado, de deixar... Não consigo, entendeu? Então, você crescendo, você foge. Aqui, isso foge do teu controle. Você não tem como... É o caso dele que tem vários. Por enquanto, eu tenho uma loja, uma coisa. Então, a gente ainda consegue ter esse padrão. Mas é uma coisa que... E para fazer isso, eu quero estar fazendo curso, aprendendo mais. Como é que eu posso lidar com isso? É, um paradigma... Um bom paradigma que nós temos aqui é o dorso, que ele já veio aqui umas duas ou três vezes no programa. Realmente, é uma multiplicação. E você, de certa forma, vai olhando e o padrão vai sempre sendo preservado. Você tem aqui quatro bandeiras. Elas não são iguais, né? Não, é quatro bandeiras, porque cada uma é uma operação diferente. A gente tem a base, é o Gepetto. E a gente tem o Gepetto Pizzicostina, que é o nosso restaurante, nossa pizzaria e restaurante italiano. A gente tem o Armazém La Grappa, que é a bandeira do delivery. Por questões mercadológicas, a gente optou por outra bandeira que não Gepetto. A gente tem o Boteco La Grappa e o Gepetto Casa Tua, que são Gepetto Casa Tua com eventos corporativos e particulares. Onde é? Na verdade, a base é a mesma. São bandeiras que a gente trata, são produtos diferentes. E você foi abrindo os espaços. Exatamente. São produtos diferentes, mas a gente trata por nomes diferentes. Então, o Gepetto Casa Tua, a gente vai até as empresas, até as casas, o salão de festas e realiza o evento para as pessoas. A gente está com o Gepetto Casa Tua também em feiras gastronômicas. A gente tem o Armazém La Grappa, que é a nossa bandeira de delivery. E a gente tem a outra bandeira que é o Boteco La Grappa, que é um outro segmento que a gente entrou somente em feiras gastronômicas também. Com uma linha, que a gente tem uma linha de sanduíches para feiras gastronômicas, que eu chamo de sanduíches de porta de estádio. Se eu quiser contratar isso, o que é que eu faço? Entre em contato com a gente pelo site. Site qual? Ou pelo telefone. Gepetto.com.br. Ali tem todos os links para todas essas operações. Ou pelo telefone 3016 4534. E no teu caso, como é que eu faço para comprar os teus doces? Também temos o site www.susanapimenta.com.br ou pelo telefone 41 3085 2400. Legal. Foi um prazer grande. E no teu caso, como é que eu faço para comprar os teus doces 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 doces